salve salve meus amigos samurais a toda a comunidade nio, feras do nio, nio co-op colônia samurais a todos os meus inscritos muito obrigado por estarem com o regime, não é inscrito se inscreva em com o regime, deixou, curtiu, gostou, deixa um like, deixa um comentário, passa essa bagaça para frente é sempre bacana compartilhar as informações aí com as novas gerações nio, então vamos lá samurais me perguntaram aonde que eu consigo o texto da Monoxizal, então eu prometi para os senhores que eu ia trazer um vídeo com os atributos da build, eu montei agora, eu fui até o andar 30 a 35, até o andar 35 eu fui com Kingo e espadachim, do andar 35 para frente eu encaixei peças de isanami aqui com Kingo e eu fiz Kingo com isanami, beleza? para utilizar o dash, então a espada herança de corpo a corpo, bônus de dano por familiaridade, dano de golpe final, herança fixa e fixa de água, mudar para ataque essência amas e ataque de combate corpo a corpo, inimigo senki, beleza? danos pelas costas em humano. Arma secundária de ataque da graça isanami, eu peguei do andar 21 ao 26, eu consegui essa graça. Ataque corpo a corpo inimigo senki, herança fixa de combate corpo a corpo, perfurar defesa no combate corpo a corpo, herança de golpe final, eu transferi a herança, ok? mudar para ataque, força a mais e bônus de dano por familiaridade A. Minha arma secundária principal, principal atributo, bônus de dano por agilidade, beleza? É isso que tem que colocar o resto a critério dos senhores e da graça isanami. A minha outra arma também da graça isanami e assim eu tenho o bônus de conjunto e zanami, regeneração de vida yokai e 14,9 de combate corpo a corpo. As peças do Kimbo, os senhores já conhecem os atributos, mas eu vou repassar novamente. Herança de ataque, herança fixa de redução de dano, sensor de Kodama, é opcional, você coloca o que você quiser, redução de dano elemental enquanto defende, isso é importante ter, redução de peso é importante ter, e ali o principal atributo, bônus por absorver amrita, aumento de ataque. Quando eu absorvo amrita, eu tenho aumento de ataque. O peitoral do Kimbo, herança de ataque, herança fixa de redução de dano, redução de dano elemental é importante ter, redução de peso é importante ter, bônus ao ser cercado, aumento de ataque, ok? Se eu estiver no meio de vários inimigos, principalmente com arma viva, à medida que eu vou matando eles eu tenho aumento de ataque. E eu tenho também redução de dano quando eu sou sofrido por efeitos adversos, ok? A luva do Kimbo, herança de ataque, redução de dano, herança fixa, aumento de ataque e defesa pontual, serve muito para sombra fugaz, aumento de ataque e defesa do Kato, Kato é o meu principal espírito guardião, munição ilimitada, fica a critério de cada um, e aumento de ataque copo a copo. A calça do Kimbo, herança de ataque, redução de dano, herança fixa, aumento da velocidade em marcha, eu fico com o meu personagem mais rápido, bônus por efeitos adversos sofridos, aumento de ataque, quando eu estiver ilameado, envenenado, pegando fogo, eu tenho aumento de ataque, são efeitos adversos sofridos, que perpétuo é importante ter e redução de peso é importante ter. Na bota, herança de ataque, redução de dano, aumento do vigor em corrida, isso eu coloquei que quando eu corro eu perco pouca estamina, bônus de Q0, aumento de ataque, ok? Só consigo com as peças em laranja esse bônus de Q0, antes eu não vou conseguir, tenacidade dando contínuo, quando eu usar meu amuleto, o meu talismã sanguessuga, e bônus após purificação, aumento de ataque, ou seja, se eu estiver envenenado, eletrificado, pegando fogo, qualquer tipo de purificação, eu tenho aumento de ataque. Meu Yagatama é o mesmo, combate corpo a corpo, 11%, porém ele me dá o atributo combate corpo a corpo, inimigo paralisado, e o Yazakami Magatama, o principal atributo, combate corpo a corpo, 14,9%, e o bônus de conjunto ali, menos um. Um detalhe, esse me dá bônus de Q0, aumento da defesa, então eu tenho aumento de defesa em Q0, e aumento de ataque na bota Q0, então eu tenho defesa e ataque no Q0. Meus talismãs, fragilidade, preguiça, carnificina, pedras espirituais para encher meu oráculo do espírito guardião, óleo flamejante, que é uma purificação, talismã do cruzamento, eu uso muito para farmar em olhos da rainha, as pedras espirituais ou no abismo, não posso perder o espírito guardião no abismo de jeito nenhum, então, talismã do cruzamento, você fabrica e cria esse talismã, beleza? Talismã de QK e play de distração, talismã de levitação, eu não sofro dano adverso, então se eu quero bônus de dano adverso sofrido, eu não posso usar o de levitação, beleza? Que ele me impede de sofrer dano. Troca rápida, andar de gato, supa e tigre corredor. Supa e andar de gato, estou com 9 e 10. Aí vocês perguntam, Reginho, como é que você tem 9 e 10 aí no supa? Tanto para talismã quanto para pergaminhos, eu consigo ter esse número. Talismã de fragilidade, carnificina e preguiça. Como é que eu consigo? Eu venho em habilidades. Ninjitsu, o meu último atributo aqui, mestre de ferramentas, ele me aumenta a capacidade de pergaminhos em mais 3. No talismã, mestre de encantamento, ele me aumenta a capacidade de talismãs em mais 3. Então tudo que eu tiver no máximo aqui, ele vai me aumentar em mais 3. Então um compensa o outro, eu tenho que fazer a junção ali, tá pessoal? Eu tenho que escolher qual que eu quero. Se eu quero os pergaminhos ou se eu quero talismãs. Mas eu diminuo um para aumentar o outro. Então sempre eu vou ter a somatória. Carnificina, se eu diminuir o pergaminho de 6, carnificina me vai para 5. Se eu diminuir o supa, o preguiça me vai para 7. E assim eu vou alternando conforme as minhas necessidades no jogo, beleza? Então atributos da build, Izanami com Kimbo. Caminho dos portes, eu já fiz até caminho do Nyo, aleatório. Finalizei caminho do Nyo, para ter acesso aos 999 andares. O meu último andar foi o 56. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês aonde pego o texto e depois eu vou trazer para vocês como utilizar a ferreira, como utilizar a ferreira em bônus de conjunto, herdar mais valor. Vamos lá então. Pegar o texto da Monochisal. Você vai vir na segunda DLC e vai vir nessa fase aqui ó, Ginyu. Então o que que eu vou fazer para entrar em Ginyu? Eu vou em santuário. Aí entra aquilo que eu falei para vocês. Vocês manipulam os seus injícios, porque vocês vão precisar. Então eu vou apagar aqui Tigre Corredor e vou apagar um andar de gato. Porque eu preciso de fogo de chão paralisante, certo? Vou precisar de fogo de chão paralisante. E no capacete do Kingo eu vou colocar Kabuto de Enoemias. Eu vou entrar em Ginyu e eu vou matar ele aí umas 3, 4 vezes. E você vai pegar o texto da Monochisal. Monochisal é a Odashi que o Ginyu joga. Beleza? Então vamos entrar aqui em Ginyu. Eu já peguei o texto, tá galera? Mas eu só estou mostrando para vocês como é que pega ó. Enche aqui ó. E aí vai? Caiu... Ó lá. Caiu. Beleza? Matei ele Você vai matando ele Você vai tropar o texto Pegou o texto Sai da fase Saiu da fase Você pega o texto A mono x-al por si só Ela te dá atributo De herança de combate corpo a corpo Por isso que ela é a segunda Melhor Udashi do jogo A primeira é Tarutashi Você pega o texto E dropa ela no abismo Beleza? Beleza Saiu, peguei Venho na ferreira Consegui o texto Foi já Armas E aqui eu tenho A mono x-al Beleza, galera? Só forjar suas mono x-al Entra do andar 21 ao 26 E vá montar tua build Com Odashi Tranquilo, samurais? Espero que o regime tenha ajudado Atributos De Kingo Com Izanami E como pegar o texto Da Odashi Mono x-al Eu volto aqui para o meu Kingo Só reforçando aí Remodelagem, tá pessoal? Personagem remodelado Aonde aparecer embaixo das peças Ali, ó Aquele olho É que a peça é Remodelado Então remodelei O meu personagem Vocês podem trocar por glória Um personagem Não mexe no bônus de conjunto De vocês Ou vocês podem remodelar Deixam ele Fecham Então tá aí Bônus de conjunto De Kingo Com Izanami E como pegar o texto Da Odashi Em Gun Hill Curtiu? Gostou? Deixe o comentário Ativa o sininho Se não é inscrito no canal Se inscreve no canal Tamo junto Tamo firme Tamo forte E até uma nova oportunidade